Sejam muito bem-vindos, chuazeiros, a mais uma simulação de jogos do Chua. Caramba, olha só, fica cada vez mais profissional isso aqui, Guilherme. Isso é demais, Bruno. Nossa, eu tô muito feliz. Mais uma simulação de jogos do Chua. Hoje nós teremos Boston e Filadélfia, que pode ser uma potencial o quê? Final de conferência ou semifinal de conferência? É um potencial encontro de primeira rodada de playoff já, pra começar quente. Ah, é verdade, né? Porque o Filadélfia tá em sétimo, correto? O Filadélfia tá em sexto e o Boston tá em terceiro. Hoje seria esse o confronto. É um potencial encontro, é verdade. Então, e já é aquele encontro bom, né? Que já vai eliminar um grande time. E hoje nós colocamos o 2K, nós deixamos no modo computador, o computador que vai decidir isso. Nós já gravamos o vídeo, não sabemos o resultado. E vamos hoje narrar esse jogo. Eu, Tic-Tic, o Bruno com a narração e Guilherme Giovanoni com os comentários. Hoje você não tá tão chique como o nosso primeiro evento, né? Que você veio todo querendo se apresentar, o narrador. E agora você já escrachou tudo, né? Mas vamos lá. Antes de começar, né? Vamos falar do quê? Da sua camiseta autografada pelo James Harden, que assim que nós batermos as nossas metas no Instagram, nós vamos escolher alguém pra dar. Tem o nosso grupo do Telegram, que tá cada vez maior, cada vez mais novidades por lá que a gente manda. Tem sempre alguma coisinha de, principalmente, mensagem de áudio sobre o que tá acontecendo no mundo da NBA. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e curtir aqui. Coloca quem que você quer que a gente simule e narre e comente pra vocês assistirem. E digo mais, a gente vai colocar no Telegram um questionário pra galera escolher o jogo que tem que aparecer aqui. É isso aí. E aquele mais votado vai aparecer aqui. Então já vai lá pro Telegram. Então já tá aqui o link na descrição, corre lá. E é isso aí. Já deixa seu like. Se você curtiu, já deixa seu comentário. E bora pro jogo que eu tô muito empolgado, Guilherme. Eu também tô. Porque essa vai ser a série da primeira rodada dos playoffs da NBA. E aqui a gente vai dar só um gostinho pra galera. Olha só aqui, ó. Já temos aqui o quinteto titular. Temos Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joel Embiid do Filadélfia. E esse encontro, Guilherme? Ben Simmons contra Kemba Walker. Quem que você acha que leva melhor nesse empate? Olha, o Ben Simmons vai tentar levar aquela vantagem no poste baixo se o Kemba Walker defender ele, né? Mas o interessante que a gente vai ver aqui é o encontro do ex, né? O encontro das viuvonas. No caso aqui, o Al Horford que jogava em Boston e hoje tá no Filadélfia. Sabe tudo que pensa o Brad Stevens. Vamos ver se ele vai levar vantagem com isso. Vambora, o jogo já começa. A posse de bola é do Boston Celtics. Kemba Walker já vai pra cima. O nosso encontro já começou ali, ó. Kemba Walker com o Ben Simmons. Trabalhando muito a bola. Se conhecendo, né, Guilherme? Esse início de jogo é pra se conhecer. Olha lá. Olha lá. Bela bola. Rebotezinho. O Embidão saiu pra dar o toco. Deixou o rebote pro Daniel Teixe. Foi lá, cravadinha, marota. A vantagem que a equipe do Filadélfia pode levar no poste baixo. Já não sei se vai levar tanto assim, não, hein? Olha, só o Tobias Harris que é muito citado. Olha o Al Horford. O Al Horford tem uma história, né? Muito boa, né? De trocar de time. E quando ele trocou de time, o Filadélfia que ganhava todas, né? Não era mais o Boston. Correto, Guilherme? Exatamente, né? Antes a equipe do Boston dominava. Até o Embid fazia o comentário. Não tem rivalidade entre Boston e Filadélfia porque a gente não ganha um dos caras. Então não existe rivalidade aí. Mas agora já mudou um pouquinho, né? Eles fortaleceram com o Al Horford e o garrafão. E a equipe do Boston não tem lá o melhor garrafão da liga, vamos dizer assim. Olha só o Teito. Tentou a bola. Não foi. Embid já pegou rebote. Já arma o contra-ataque contra o Bias Harris vindo por... Ai, falta! Olha que agressivo o Campbell. E aí como o nosso tempo aqui é de dois minutos, você mal viu e já houve a primeira troca. Já o banco já está entrando dos dois times. Olha o Ben Simmons. O Ben Simmons podia chutar de três, né? Eu estou muito feliz. Eu queria ver ele acertando uma de três aqui nesse gameplay. Vamos ver se ele está preparado então, Guilherme. Vamos ver se ele está preparado para o lance livre. Eu chuto que ele vai errar um e acertar o outro. Mas você viu, já que nós estamos falando de pandemia aqui, né? Alguns jogadores parecem que estão mais em forma. A gente falou do Harden e tal. E saiu esses dias aí uma foto do Jokit. Eu vi! Não dá mais para falar que ele é lasanhão, pô. Como é que ele vai fazer agora? Ele está magrão, magrão. E agora a gente vai ter que chamar o quê? Contra filé. Acabou o lasanhão. Contra filé, filé mignon, né? Vai mudar agora. Olha o Bencimos aí. Errou, Guilherme. Acertei. Acertou um e errou o outro. Já vai para o contra-ataca. Olha o Marcos Smart. Olha, tentou cavar a falta. Bela bola. Tentou cavar a falta ali. Muito esperto. Bela bola do Jason Taito, que evoluiu muito essa temporada. Que passe maravilhoso do Taito, né? O Taito que antes da pandemia aí estava jogando. Teve um mês aí a nível MVP, né? Média de 30 pontos para o jogo. Será que ele vai voltar assim, nessa forma? Eu espero que sim. A gente espera que todo mundo pode, né? Olha, o Embidão vai mandar essa última bola? Embidão? Mentira! Ah! Aí abusou, Embidão. Termina o primeiro quarto. 4x4. Jogo pau a pau. Os times se estudando ainda. Ninguém ainda mostrando ainda o que vai acontecer mais para frente. Mas a gente espera aí um final bem disputado. Correto, Guilherme? É, a gente queria levar mais o Embidão. Um pouco mais próximo da sexta, né? Não esse arremessinho aí. Sem vergonha. Enrolou, enrolou, enrolou. E mandou uma peruca sem ninguém entender nada. Começa o segundo quarto. 4x4. Um jogo bem disputado. É o que a gente vai ver nos playoffs, né? Se esse encontro acontecer, né, Guilherme? Ah, sei de novo. Que isso! Olha só, viu? Em relação aos 3 segundos do canter. Mas o que acontece, às vezes? Dá uma leve bugada nesse jogo, assim. Ficou lá dormindo um pouquinho. O canter aqui na defesa, né? Ele gosta de ficar lá dentro do garrafão. E, às vezes, ele esquece de sair, né? Não pode ficar mais do que 3 segundos dentro do garrafão na defesa. Tem essa regra aí, Jay. Falta técnica aí. O Robinson batendo nesse nível. Convertendo. 5x4. Filadélfia. O melhor foi que eles focaram depois no Taiton, né? O Taiton julgando muito o canter, né? Depois que ele fez a... Parece que, tipo, sabe, né? O que tá acontecendo. Caraca, pô, canter. Pelo amor de Deus, né? Não aí. Não agora, né? E agora quem foi pro banco foi o Ben Simmons. Eles podiam colocar o Raulzinho aí pra gente ver jogar, né? Nossa, por favor. Olha só já a recuperação de bola do Brown. Esse é outro que também joga muito, Guilherme. Eu gosto muito dele jogando. Jogando de uma maneira sensacional. Eu até acho que ele poderia ter se lembrado com o All-Star esse ano. Olha o passe que ele deu. Maravilhoso. O Williams, bolinha fácil pra Boston agora. 6x5 para o Boston. Um jogo bom. Os times, ninguém ainda... A gente não falou do Embiid ainda, né? A gente só falou que ele errou, ele tentando fazer o pick and roll, tentando receber a bola. Vamos ver, não acontece... Embiid está sumido, Guilherme. Eu quero ver Embiid nesse jogo. Principalmente sendo defendido aí pelo Counter, né? O Counter, a gente sabe que não é o melhor defensor da face da terra aí, né? Mas eu queria ver ele. Olha o Jalen Brown já no contra-ataque. Olha, ele partiu. Olha, achei que ele é pra infiltração, mas não foi. Olha o que tem vontade de fazer o Wanamaker aí. E olha só, mandou uma bolinha de 3x3! Maravilhoso! Wanamaker, Guilherme, de 3x3! Que bela bola! Mandou um step-back maravilhoso e mandou pra dentro! Que vontade de fazer, hein? Olha, piadinha pronta aqui. Sensacional bolaça de 3x2 do Wanamaker. Olha, a gente também tem aí o nosso jogador, o Tabuli, que está agora tentando mandar a bola pra dentro. Mandou o Tabuli! Olha, quase! Ele pegou o rebote do invencível. Já vai pra cima. O Marcos Smart pra cima. Olha só um belo encontro aí, Guilherme. Esse Marcos Smart infiltrou. Bela bola! Uh! Chorou e não caiu! O Burks já pegou o rebote defensivo e já partiu pro contra-ataque. Agora o jogo ficou um pouco mais rápido. Os times agora começaram a correr. E agora animou, faltando 9 segundos aí. É ele que vai segurar a bola. Passou pro Embidão. Ih, perdeu! Perdeu agora o Wanamaker. Será, Guilherme? Vamos ver! Meu Deus! Um segundinho no instouro! Uh! Nossa Senhora! Ia ser pra levantar, sair daqui, sair da transmissão. Cavar com esse meio tempo aqui. A gente acabava o jogo. 9x5. Termina o primeiro tempo. 9x5 para o Boston Celtics. Embidia até andando de lado. Um cara atravessou o Embidia, inclusive. Embidia sumido no jogo. Totalmente perdido, Guilherme. É, a gente sabe que se ele não aparecer nem um pouquinho, né? Nem uma bolinha de costa pra cesta ali, principalmente, atacando o campo. Vai ficar difícil pra Filadélfia ganhar. 4 pontos de diferença para o Boston. O Filadélfia não mostrou muito ao que veio, né, Guilherme? Tá faltando o Filadélfia começar a jogar. Ben Simmons aparecer, Embidão, Al Horford. Faltam esses nomes, né? É, precisa acelerar um pouco mais o jogo, né? Você vê que eles jogam muito no 5x5 aí de 6x4. Olha o Tobias Harris de 3! Bela bola do Ben Simmons encontrando o Tobias Harris livre. Só para mandar a bolinha pra dentro. É, e só pra me desmentir tudo aquilo que eu acabei de falar. Porque eles precisavam acelerar um pouco mais o jogo. Acabaram de acelerar, meteram a bola de 3, já encostaram no placar. E agora sim, jogo muito parelho. Jogo pau a pau, um pontinho. Nossa, que maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso, Guilherme. Porque ele proporcionou isso. Kemba Walker, marcadaço. Tentou arriscar, Embidão pegou o rebote defensivo e já partiu pro contra-ataque Filadélfia. Esse é o que tá aparecendo, né? Olha, partiu pra dentro, mandou. Eita, ó o Embidão. O Embidão não tá conseguindo fazer a função dele, Guilherme. Tem que ele pegar um rebotezinho ofensivo, né? Esse era o momento. E ele podia ter vantagem de tamanho, né? Quem pegou o rebote foi o Kemba Walker. Digamos que um pouquinho mais alto o Kemba Walker. É isso! Tocasso! Mas foi falta antes do Ben Simmons. Que tocasso. O Gene Brown partiu pra dentro. E o Ben Simmons fez a falta. E o tocasso do Embidão. Olha! Meu Deus, não tinha nem o que for dizer. Negado. Foi negado. Que tocasso! Aí sim, a gente tá vendo o Embidão aparecer. Mas eu tava falando ali, acabou não pegando o rebote por cima do Kemba Walker, né? Tudo bem que tinha mais jogadores. Mas o Embidão bem sumido. Opa, tô vendo alguém entrar lá. Será que é o Raulzinho? Não, eu acho que é o Kirkmas. Furkan Kirkmas. Não, não é o Raulzinho. Primeira bola, acertou o Gilen Brown. Aí é dele, né? Ele vai acertar as duas. Foi pro banco. Não tá jogando bem mesmo. Tá certo. Tem que tirar. Pra ver se acelera um pouco o jogo. Colocou aí o Alhofford de 5 agora. E com 4 chutadores. Não, com 3 chutadores. O Ben Simmons não é chutador. Mas o Kirkmas, o Harris e o Richardson. São ótimos chutadores pra ver se consegue virar essa partida. Mais uma. Acertou os dois anse livres. 11 a 8. 3 pontinhos de diferença para o Boston Celtics e o Philadelphia tem que partir pra cima. E o Tobias Harris é o cara, é o nome dessa partida, né? Do Philadelphia. Olha lá, ó. Ele partindo pra dentro toda hora. Não deu certo dessa vez. Extremamente marcado. O Taito já partiu pro contra-ataque. O que é que é isso? O Ben Simmons negou o Taito. Eu achei que ele ia dar uma enterrada na cabeça do Taito. E olha, esse jogo tá muito rápido. Eu não consigo nem parar pra dar raio. É falta do Williams. E é exatamente isso que o Philadelphia precisa. Acelerar esse jogo. Principalmente agora no contra-ataque. Sem o Embiid. É o que a gente viu muito na temporada da NBA real, né? Quando o Embiid saia, o Philadelphia consegue acelerar um pouco. Jogar mais rápido. E principalmente aproveitar melhor o Ben Simmons que em um campo aberto. Tem muita qualidade. Hoje, na sua opinião, Guilherme, o Embiid pode ser considerado o segundo melhor pivô da NBA? Pra você, quem seria o primeiro? Depende de quem seria o primeiro. É, Anthony Davis. Eu não tenho nem o que discutir. Eu acho que é até um pecado a gente não falar que é o Anthony Davis. Eu acho que é o Anthony Davis também. Mas em segundo, eu acho que tem uma disputa boa aí. Entre o Embiidão e o Jokit, né? O nosso ex-Lasanhão. Agora compra o Quilé Mignon. Mas o Jokit é simples essa comparação, né? O Jokit entra nas conversas de MVP da temporada? O Embiid entra? Quem que entra? Ano passado o Jokit entrou. Esse ano nem tanto, né? Então, eu acho que tá bem disputada aí essa segunda colocação de melhor pivô da NBA hoje. Sem dúvida. Olha, manegado o Campbell Walker pelo Tobias Harris. Eita! Olha só, Guilherme. Que bacana. O jogo pausou. Olha o Teito aí pra cima do Tobias Harris. Teito foi pra cima, infiltrou, bateu. Uh! Aqui pega o rebote. Olha o rebote solto. Campbell Walker tá pegando todos os rebotes dessa partida, Guilherme. Gente do céu. Armador dominando os rebotes. E vai estourar, hein? Gordon Harris teve que chutar porque o cronometrio ia estourar. Ben Simmons vai tentar de longe. Uh! 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 Eles não acertam de três. E acertam essa bola, não faria o menor sentido. Termina o terceiro quarto. Dois pontinhos de diferença pro Boston. Nada está decidido. Vamos para o último quarto. Vamos ver quem foi a assistência da partida, Guilherme? Vamos ver. Ah! Foi aquela assistência que você adorou do Teito. E ó! Foi falta ainda, viu? O Juizão deixou passar. Tem um belo de um contato ali. Segue do jogo! Dois pontinhos de diferença. Posse de bola do Boston Celtics. Gordon Hayward. O que esperar mais de Gordon? O Gordon Hayward, depois da triste lesão dele, ele não voltou a ser aquele antigo jogador, né, Guilherme? Ah! Mesmo porque outros jogadores, como Jason Tate e Jalen Brown, assumiram um protagonismo muito grande com a ausência do Gordon Hayward, né? E agora, quando ele volta, lógico que ele tem que voltar a ter aquela adaptação de novo, voltar a ter confiança. Ele já não é mais o... Não pode ser mais aquele jogador que todo mundo esperava, né? Não pode ter mais tanta bola na mão, já que outros têm maior protagonismo. E ó o Embidão aí. Ó o Embidão aí, ó. Falamos bastante dele. Olha lá, olha lá. Exatamente. Ele apareceu no último quarto, Guilherme. Ele agora... Usou aquele pé de pivô maravilhoso, aquelas fintas que aquecem o meu coração. Eu adoro muito. E meteu uma linda bola. E o Boston tá demais. Olha lá. Embidão agora aparecendo. Olha, se a gente ver, quem não tá aparecendo nada no jogo é Kemba Walker. Ele só tá pegando rebote, porque ofensivamente... E toma o tocado, Horford! Não é o dia de Kemba Walker. Não é o jogo dele. Mas ele tá forçando algumas bolas também, né? Tá bom! 2, 3... O pé de time-out. O Boston Celtics. Vencimos uma cravada maravilhosa colocando o Philadelphia. Se eu não... Se eu estou observando direito esse jogo, colocando pela primeira vez o Philadelphia na frente dessa partida. Exatamente. Philadelphia aproveitando o momento do jogo, onde o Kemba Walker forçou praticamente duas bolas no ataque. Ele bate pra dentro, ajuda, vem. Ele não acha o companheiro que está livre. Acaba forçando, tentando arremessar, tendo que mudar o arco do arremesso. E aí fica um pouco mais difícil pra acertar essa bola. Philadelphia na frente. E vamos ver quem é o jogador dessa partida. Vencimos, Guilherme. O que você... Você quer discutir disso? Você acha que tem outro jogador que merecia ser o melhor da partida? Eu acho que foi ele mesmo, né? Teve uma consistência durante o jogo todo. Fez principalmente essa cravadaça no final pra virar agora, dar essa vantagem pra Philadelphia. E olha o Kemba forçando de novo. Olha o Kemba Walker. O que está acontecendo com o Kemba Walker? Esse senhor esqueceu de passar a bola pros companheiros. Mas sendo aquele armador que... Tá construindo só pra ele, né? Não pros companheiros. Embidão agora pra cima. Vamos ver aquela briga. Aquele duelo de pivô. Richardson pegou a bola. Cinco segundos. Vai fazer o quê? Vai chutar meio marcado. Abriu. Chutou! Uh! Pega a bola. Aí já pede o time-out o Boston. Dezenove segundos para o fim. Dois pontinhos de diferença. Dois pontinhos de vantagem, né? Para o Philadelphia. E o Boston precisava pedir esse time-out. E agora vamos ver qual que vai ser a escolha tática do Boston, né? Se ele vai tentar empatar esse jogo e levar pra prorrogação, ou se vai pro tudo ou nada num arremesso de três pontos. Será que teremos uma prorrogação? Eu tô muito empolgado se tiver uma prorrogação. Porque essa simulação tá tão legal, tão competitiva que é a nossa expectativa do momento. Boston não tem mais nenhum tempo. Dezenove segundos para o fim. Vamos ver se o Kemba Walker... Volta a ser o Kemba Walker, né? Porque esse cara é diferente aí, né, Guilherme? Pois é. O jogador aí trocar, aí pegar o irmão gêmeo dele. E vai gastar o tempo. Estão gastando tempo. Vai ser na última bola. Ou vão mandar de três ou vão pra prorrogação. É isso que vai acontecer agora. Vamos ver se... Não quis ele. Olha, mandou pro Jalen Brown. Mandou de três. Errou! E acaba a partida! Filadélfia vence por dois pontos de diferença, Guilherme Giovanoni. Eu não sei o que aconteceu com o Kemba Walker. Eu não sei o que aconteceu com o Boston nesse último quarto. Mas olha, eu vou te falar que essa jogada aí como o Brad Stevens sempre faz. Ele sempre tira aí um coelho da cartola. Ótima jogada. Teve o chutador arremessando numa boa posição. Faltou somente a bola. Mas aí foi uma belíssima jogada. Tá aí o Ben Simmons. Jogador da partida. Merecido essa vitória. Mais um jogo maravilhoso, Guilherme. Mais um... Decidido nos segundos finales. Você ali, vamos lá. Quero usar a sua experiência profissional. 19 segundos. Dois pontos você tá perdendo. Você gasta o tempo e manda a última bola? Ou você vai pro pau já e já tenta resolver, empatar? Ou tem mais tempo pra tentar resolver? É, depende de uma série de variáveis aí, né? Quantos... Se os seus principais jogadores com problema de faltas ou não. Se os seus principais jogadores estão cansados ou não. Os adversários. Mesma situação, né? Então se você tem uma situação lá que, por exemplo, você tem um Embiid pendurado com falta. Um Ben Simmons pendurado com falta. Vai pra empatar o jogo. Vai fazer uma bola mais fácil. E aí você ganha no cansaço do cara. Mas se não, você ir pra uma bola de três pontos. Que foi uma bela escolha também, né? Eu também iria pro tudo ou nada. Tudo bom. Excelente! Se você curtiu este vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no Telegram. Se inscreve nas nossas redes sociais pra você ganhar aquela camiseta maravilhosa do Rani. Deixa nos comentários qual jogo você quer ver aqui. Mas eu vou te dar a dica real. Vai ser lá no Telegram que a gente vai decidir. Então corre lá para o Telegram. Guilherme, muito obrigado, viu? Imagina. É sempre um prazer, né, Bruno? Calma aí. Tá lá de basquete matando um pouquinho de saudade, né? Pô, tá uma época... Eu sinto a emoção do jogo real. Eu vou fechar aqui de um jeito maravilhoso. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau!